A prova da Transpetro tá chegando e agora é aquele momento de revisar tudo que você estudou. Não é mais o momento de você aprender coisas novas, tá? Mas sim de deixar tudo fresco na sua cabeça pra que você ponha na ponta do lápis ou na ponta da caneta no papel ali lá no dia 10 de dezembro. Mas e aí? Você sabe quais são as melhores ferramentas aí pra que você possa fazer uma boa revisão ou que você possa otimizar a sua revisão? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre elas e eu espero você logo depois da vinheta. Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro01 e se você não conhece aqui o nosso canal se inscreve aqui porque assim eu vou ser notificado de mais vídeos como esse tanto voltado para a preparação de concursos como no caso da Transpetro como também avisos de outros concursos, aulas e também aí conteúdos, curiosidades para esses concursos até da carreira, sobre também qual salário, qualquer coisa aí voltada para a área de engenharia a área de concursos você vai ficar ligado aqui no nosso canal. Lembrando que depois da Transpetro aí tem outros concursos aí que estão para sair a qualquer momento. A gente tem no caso aí o concurso da Aeronáutica que é para engenheiro também, temos também o concurso da Marinha, o CP100, temos também o concurso da Petrobras que deve sair agora também nesse ano de 2024, nesse próximo ano, então fica ligado porque se por acaso você não conseguir êxito aí ou ficar no cadastro de reserva da Transpetro mantenha sua preparação porque 2024 promete aí muitas vagas para os concursos de engenharia. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre a revisão para esse concurso da Transpetro. O que você precisa fazer? Quais são aí as melhores ferramentas? Eu separei isso na forma aí de cinco dicas para você, tá? Dá só uma olhada. Bom, a primeira delas é para você planejar as suas revisões, tá? A gente tem o nosso cronograma de estudos para quem é nosso aluno. Se você não é, você pode montar seu próprio planejamento de revisão como também você pode seguir o nosso planejamento lá conforme o nosso cronograma. Lá você vai ter os locais e os momentos que você precisa revisar porque é importante que você saiba que as últimas semanas aí de preparação é mais destinada à revisão e resolução de provas e simulados, tá? Mas eu vou falar isso na sequência. E como eu já disse, fazer simulado é crucial nesse momento. Tanto simulados como provas anteriores é agora o momento chave para que você possa revisitar todos os conteúdos que você estudou aí nos últimos semanas, nos últimos meses de preparação para o concurso da Transpetro para que você possa chegar no dia 10 de dezembro e fazer uma boa prova, tá? Os simulados, além de medir o seu desempenho ao longo da sua preparação e também testar a sua estratégia para resolver a prova no dia 10 lá você também pode usar ele para revisão. Se você fazer o simulado e fazer a correção dele de forma ativa ou seja, dizendo por que cada alternativa de cada questão está correta ou errada revisitando o material ali resolvido, você vai conseguir revisar e revisitar todo aquele conteúdo que você demorou aí horas estudando através de livros, teoria ou videoaula, tá? Então é importante que você faça muitos simulados para que você teste a melhor estratégia por onde começar a prova como você vai abordar cada questão da prova deixando as questões mais difíceis para o final e também para que você possa revisitar todos esses conteúdos e usar aí a resolução dos próprios simulados para que você possa revisar os conteúdos, beleza? E se você não sabe, nós aqui do Concurseiro 01 temos um pacote de simulados aí disponível para você para o concurso da Transpetro, tá? Eu deixei aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo o material para que você possa adquirir e se preparar aí para a Transpetro através do nosso simulado, beleza? Mas não é só de simulados que você vai fazer a sua revisão, tá? Você pode usar outros materiais se por acaso você estudou através de anotações se você anotou fórmulas se você anotou as aulas quando você assistiu elas no seu computador ou quando você leu os materiais ali em PDF, os livros e você montou seus próprios resumos essa é a hora de você retomar todo esse material todas as suas anotações mesmo que elas estejam uma bagunça porque quando você bater o olho lá você vai lembrar o que você estava pensando quando você estava anotando ali aquela palavra aquela fórmula e aquilo vai fazer um gatilho mental para que você link tudo aquilo que você absorveu daquele determinado conteúdo, tá? Então é importante que você utilize agora os resumos faça flashcards em conteúdos mais teóricos o que é flashcards, William? Flashcards é quando você coloca ali são cartões de memória quando você coloca de um lado a definição e do outro lado o conceito, tá? Então assim você consegue de um lado tentar decifrar ou memorizar a definição daquela palavra daquele conceito ali que vai ser abordado no dia da prova e tem também mapas mentais que você pode montar diagramas para ir conectando ali de maneira estruturada todo o conteúdo teórico e obviamente eu já comentei mas eu reforço aqui, tá? façam as provas anteriores isso ajuda vocês a identificarem os tópicos mais comuns e como é o estilo das questões abordadas pela branca, tá? e de fato a banca não deve mudar o modo como ela aborda as questões aí, tá? então é importante que você saiba resolver aí todas as questões que já caíram na prova porque provavelmente uns 20, 30 quem sabe aí 50% deva cair aí muito parecido novamente é por isso que você revisando também através das provas anteriores sabendo por que cada questão está certa ou errada vai te ajudar a revisitar todo esse conteúdo que você já estudou e por fim caso você não saiba aqui no Concurseiro 01 nesse nosso canal voltado à preparação de engenharia nós temos aqui uma revisão intensiva para o concurso da Transpetro e ela é gratuita aqui no YouTube, tá? só que tem que participar dela ao vivo de segunda a sexta aqui vão ter conteúdos vão ter aulas voltadas à revisão intensiva para o concurso da Transpetro então se você não está no grupo lá ligado à operação Transpetro onde os professores de engenharia mecânica civil, elétrica automação química e também de produção vão passar aí o que mais cai e como você pode abordar os temas mais importantes da Transpetro entre nesse grupo beleza? o link eu vou deixar na descrição aqui embaixo mas esteja ao vivo porque é importante tirar as dúvidas com o professor e saber o que ele está falando ali porque a energia vai ser diferente e ele vai passar essa energia para você é isso então pessoal espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês aí a dar uma direção de como revisar e como revisitar esses conteúdos que vocês estudaram aí nos últimos meses nas últimas semanas para que vocês possam fazer uma ótima prova lá no dia 10 de dezembro vejo vocês num próximo vídeo boa prova a vocês boa sorte eu sei que vocês fizeram o máximo de vocês eu quero novamente agradecer aqui a atenção a todos vocês e desejo a todo mundo uma boa prova beleza? vejo vocês num próximo vídeo valeu e até mais